Música Em Goiânia a situação da população que mora na região ribeirinha é péssima. Muitas casas já caíram aumentando o número de desabrigados. Na Vila Roriz, por exemplo, os moradores não aguentam mais permanecer no local. É que todos os anos, no período das chuvas, o rio Meia Ponte transborda inundando casas e destruindo o pouco que as pessoas possuem. As casas aqui na Vila Roriz estão assim, completamente vazias, sem móveis, sem gente. É que depois da última enchente do rio que passa por aqui, os moradores tiveram que abandonar suas casas e estão num colégio à espera de solução por parte das autoridades. No colégio municipal, onde 16 famílias estão abrigadas, as salas de aulas viraram residências. Em cada uma moram provisoriamente até três famílias, sem as menores condições de subsistência. Faltam roupas, alimentos e principalmente colchões. O que essa gente reivindica agora é morar em um lugar seguro. Temos uma outra área e casa pronta, porque nós não temos condições de reconstruir de novo. A senhora perdeu tudo? Perdi. Perdi a geladeira, está desligada, está aqui. E agora? Eu tinha velho, mas está a servir, né? A gente tem as crianças pequenas, né? Esse monte aqui. Eu tenho quatro filhos e não tem condição de entrar na minha casa. Lá na Vila Roriz, a senhora não volta? Não volta. Não tem condição. Mas não é só a capital que está sofrendo com as chuvas. No interior do estado, a defesa civil já decretou estado de calamidade pública a sete municípios. E o número de desabrigados já chegam a quase 6 mil. Todos necessitando de roupas, medicamentos e alimentos. No município de Monte Alegre, localizado no nordeste goiano, a situação é ainda pior. Lá, o rio Paranã transbordou, destruindo 50 casas. Além de ter deixado completamente isolada a comunidade calunga, de negros remanescentes dos quilombos. São cerca de 3 mil pessoas que já estão passando fome. Isso porque até as lavouras estão debaixo d'água. Você pode observar aqui no mapa, nós tivemos uma série de cidades atingidas nessas últimas chuvas. Pires do Rio, Goiânia, Goiás, Pirinópolis, subindo aqui nós temos flores iguais na região nordeste, Alvorada do Norte e a Seara Nova Roma e atualmente Monte Alegre, onde tem a comunidade calunga. Nós já enviamos para essas regiões medicamentos, alimentação, vestuários, abrigos. E continuamos hoje com todos os órgãos do estado envolvidos, inclusive o seu governador determinou que envolvesse todos. E além disso, ainda decretou o estado de calamidade pública nesses municípios do nordeste goiano. Transcrição e Legendas Pedro Negri